Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência teta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontro as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de fé que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontrava minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente E a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça Sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho Eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades Por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora Em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor E eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero E o que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente Porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo Porque eu mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando algo ruim Mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida Várias vezes ao dia Não importa o que aconteça Eu estou sempre calma Porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo E perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor E é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente Porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado Porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa E amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável Eu sou tão saudável Porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e sentada Nada me abala Porque sou eu quem controla minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e minha mente controla minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala, porque sou eu quem controla minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou calma Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites antes de dormir eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de fé que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontrava minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou calma Eu sou gratidão Sinto ambas não me preocupo Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz da minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho Eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades Por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor E eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim Mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites antes de dormir eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontraram as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita Que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente E a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho Eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades Por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo que eu tenho que fazer Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim Mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma Porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente Porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado Porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa E amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir Eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontro as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente E a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra Como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho Eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades Por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Eu vivo em paz com as outras pessoas Eu sou pesada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo Porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos Nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim Mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida Várias vezes ao dia Não importa o que aconteça Eu estou sempre calma Porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor E é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente Porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado Porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa E amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a minha vida Todas as noites antes de dormir Eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Meus exames estão sempre perfeitos Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontra as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites antes de dormir eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontrava minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso e que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superi as dificuldades, por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu quem controla minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu quem controla minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso e que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superi as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado Porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de fé que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontraram as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma aqui no coração humano Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme a cobertura e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu quem controla minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma aqui no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso e que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque eu mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos museus do passado, porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou calma Eu sou calma Sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programa minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma, porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma, porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala, porque sou eu quem controla minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sinto-me, mas não me preocupo. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala porque sou eu que encontro as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso. O que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades. Por isso, nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho um controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente. Porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou. E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado. Porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso e que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz da minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala porque sou eu que encontro as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma, porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma, porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e sentada. Nada me abala, porque sou eu que encontraram minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma, eu sou calma, eu sou amor, eu sou gratidão, sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala porque sou eu que encontrava minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso. O que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades. Por isso, nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos museus do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala porque sou eu que encontraram as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou uma pessoa calma e eu sou uma pessoa calma. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso e que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu sei que o meu corpo é poderoso e que me deixa tranquila quando eu sinto algo. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre sofri as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Meus exames estão sempre perfeitos. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala porque sou eu que encontraram as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala porque sou eu quem controla minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente. Porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou. E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado. Porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso e que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala porque sou eu que encontro as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente. Porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou. E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado. Porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintão, mas não me preocupo. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de feno que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma, porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala, porque sou eu que encontraram minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou calma. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente. Porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou. E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado. Porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma aqui no coração humano. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque eu mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e sentada. Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso. O que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades. Por isso, nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de fé que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e sentada. Nada me abala porque sou eu que encontrava minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superi as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo, porque mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma, porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou. E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma, porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala, porque sou eu que encontraram as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sinto, mas não me preocupo. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho um controle emocional. Eu tenho um total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente. Porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou. E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado. Porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala, porque sou eu que encontrava minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma aqui no coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso e que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superi as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma, porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala, porque sou eu que encontraram minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e sentada. Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou. E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala porque sou eu que encontro as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma aqui no coração humano. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso. O que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades. Por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma, porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala, porque sou eu que encontro as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho um controle emocional. Eu tenho um total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala porque sou eu que encontro as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou calma. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma, porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala, porque sou eu que encontraram minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sim, então, mas não me preocupo. Eu sei que o meu corpo é poderoso e que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focada no momento presente. Eu aprecio o momento presente. Porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida. Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferno que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma, porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e sentada. Nada me abala, porque sou eu que encontraram minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma, eu sou calma, eu sou amor, eu sou gratidão, sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para o pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho um controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos museus do passado, porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala porque sou eu que encontraram as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que o meu corpo é poderoso. O que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superi as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre. Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente. Porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou. E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grata pelos meus erros do passado. Porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grata pela minha vida. Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida. Isso sempre me deixa mais forte. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu adoro meditar e relaxar a minha mente. Eu sou calma porque tenho saúde e paz. O meu corpo só emana energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo que há no universo. As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada. Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa. Eu sou calma. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Sintomas não me preocupam. Eu sei que meu corpo é poderoso e que me deixa tranquila quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz da minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Eu sou um corpo saudável. Eu sou socializada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo, porque mantém a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma, porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor, e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente, porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou, e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos museus do passado, porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma, porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala, porque sou eu que encontro as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma aqui no coração humano Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente E a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontro as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso e que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado Porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e sentada Nada me abala porque sou eu que encontrava minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites antes de dormir eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e sentada Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente Porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado Porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontro as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso e que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontrava minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e sentada Nada me abala porque sou eu que encontrava minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontrava minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontro as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superi as dificuldades, por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos museus do passado, porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de fé que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontraram as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites antes de dormir eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e sentada Nada me abala porque sou eu que encontraram as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superi as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites antes de dormir eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu quem controla minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites antes de dormir eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontro as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites antes de dormir eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrado Nada me abala porque sou eu que encontro as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites antes de dormir eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e sentada Nada me abala porque sou eu que encontro as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites antes de dormir eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontrou as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites antes de dormir eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de fé que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso e que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontrava minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites antes de dormir eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites antes de dormir eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontrar as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites antes de dormir eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e sentada Nada me abala porque sou eu que encontrar as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontrava minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre sofri as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontro as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites antes de dormir eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontraram as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontrar as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente E a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça Sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho Eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades Por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora Em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor E eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero E o que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente Porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada E por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo Porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim Mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida Várias vezes ao dia Não importa o que aconteça Eu estou sempre calma Porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor E é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente Porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado Porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa E amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir Eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável Porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e sentada Nada me abala porque sou eu que encontrava minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente E a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala Porque sou eu quem encontra as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de fé que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e sentada Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita Que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente Eu controlo a minha mente E a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho Eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades Por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de fé que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e sentada Nada me abala porque sou eu que encontrava minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim Mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça Eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem Eu me sinto bem todos os dias Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontrar as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou calma Eu sou calma Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente Eu controlo a minha mente E a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho Eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades Por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor E eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontra nas minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupo Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida, isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu quem controla minhas emoções Todas as células no meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e sentada Nada me abala porque sou eu que encontraram as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Sintomas não me preocupam Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente E a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programa minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma, porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente Porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado Porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu quem controla minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou calma Eu sou calma Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável, porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma, porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e sentada Nada me abala, porque sou eu quem controla minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso E que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focado no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e sentada Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma, eu sou calma, eu sou amor, eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso e que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma Porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou calma Eu sou calma Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrado Nada me abala porque sou eu que encontrava minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou calma Eu sou calma Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma, porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente Porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado Porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável Porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita Me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma Porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana Energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam Como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala Porque sou eu quem controla minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho Eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades Por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor E eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim Mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma Porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente Porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado Porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir Eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável Porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala Porque sou eu que encontraram minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente E a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho Eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades Por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala porque sou eu que encontraram minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se definir de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programa a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de fé que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calma e sentada Nada me abala porque sou eu quem controla minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou calma Eu sou calma Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala Eu programa minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e o que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada e por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo porque mantém a calma sempre Eu foco meus pensamentos nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando algo ruim, mudo para pensamento de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia Não importa o que aconteça, eu estou sempre calma, porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente Porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos meus erros do passado Porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável Porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu sou grata pela saúde de ferro que eu tenho Meus exames estão sempre perfeitos Saber que eu tenho uma saúde perfeita Me deixa calma e feliz Eu adoro meditar e relaxar a minha mente Eu sou calma Porque tenho saúde e paz O meu corpo só emana Energia de amor e gratidão Eu me sinto em paz com tudo que há no universo As pessoas me perguntam Como eu posso ser tão calma e centrada Nada me abala Porque sou eu que encontraram minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem energia de paz e calma que no coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo Lembro que ele é uma máquina perfeita Que sabe se defender de qualquer coisa Eu sou calma Eu sou amor Eu sou gratidão Sintomas não me preocupam Eu sei que o meu corpo é poderoso O que me deixa tranquila quando eu sinto algo Eu controlo a minha mente E a minha mente controla a minha saúde A voz na minha cabeça Sempre me lembra como eu sou forte e capaz Não importa o que apareça no meu caminho Eu vou sempre resolver Eu sempre superei as dificuldades Por isso nada me abala Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor Eu vivo em paz com as outras pessoas Deus dá o frio conforme o cobertor E eu acredito nisso Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero e que eu preciso Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero Eu sei apreciar a beleza do momento presente Porque eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou organizada E por isso eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer Eu escolho os meus pensamentos E só penso em coisas boas Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade Eu sempre resolvo tudo Porque mantenho a calma sempre Eu foco meus pensamentos Nas coisas boas do meu dia Sempre que me pego pensando em algo ruim Mudo para pensamentos de felicidade Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida Várias vezes ao dia Não importa o que aconteça Eu estou sempre calma Porque eu domino meus sentimentos Eu tenho controle emocional Eu tenho total controle das minhas emoções Eu adoro respirar fundo E perceber como a vida é maravilhosa Eu trato todas as pessoas com amor E é isso que eu recebo delas também Eu estou sempre focada no momento presente Eu aprecio o momento presente Porque a minha vida é maravilhosa Deus nunca me desamparou E isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação Eu sou grata pelos museus do passado Porque eles me ensinaram muito Eu tenho uma família maravilhosa E amigos com quem eu sempre posso contar Eu sou grata por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho Eu sou muito grata pela minha vida Eu aprendo com tudo que acontece na minha vida Isso sempre me deixa mais forte Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida Todas as noites, antes de dormir Eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia Eu me sinto bem todos os dias As pessoas notam a minha energia positiva Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu sou tão saudável Porque o meu corpo sempre se cura de tudo Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida Eu amo ser uma pessoa calma, de bem com a vida